Embora já tenha anunciado bons reforços nessa janela de transferências, o Inter segue em busca de mais contratações. Como o próprio técnico Eduardo Cudê falou ontem após o empate contra o São Luís, ele garante que o Inter terá um elenco muito forte para disputar grandes títulos nesta temporada. E como o próprio treinador também confirmou ontem após a partida, neste momento o Inter tem dois focos. Um primeiro volante, já que o Johnny saiu e ainda não chegou uma peça de reposição. No mínimo, altura e principalmente um lateral esquerdo. E inclusive eu informei mais cedo hoje aqui no canal de que o Inter está priorizando a busca por um lateral esquerdo justamente pela indisciplina, pela irresponsabilidade de Taolara. Como informei hoje mais cedo por aqui, não vou ficar batendo muito em cima disso, mas o Inter tinha um planejamento de sim buscar um lateral esquerdo, mas sem pressa. Achando que René e Taolara dariam conta do Campeonato Gaúcho. Afinal, é um campeonato com equipes de menor expressão, um campeonato teoricamente que exige menos força. Mas não se esperava de que Taolara, com somente 19 anos de idade, novamente se apresentasse acima do peso. Então, isso faz o Inter acabar acelerando este processo e intensificando a busca por um outro lateral esquerdo. Como também já informei com exclusividade por aqui, o sonho de consumo da diretoria do Inter Nacional é Alexandro. Lateral da seleção brasileira, lateral de Copa do Mundo, atualmente na Juventus. Mas se sabe que é um negócio extremamente difícil, extremamente improvável. Já houve o primeiro contato, não há uma proposta, mas o Inter já demonstrou interesse, mas sabe que é muito improvável. Então, embora seja um sonho de consumo, o Inter sabe que é algo muito distante e vem trabalhando em outras opções. Pois bem, então, conforme o colega Lucas Fontes, repórter esportivo, o Inter foi atrás de Mauro Júnior, lateral do PSV da Holanda. Mauro Júnior tem 24 anos de idade e não tem recebido muitas oportunidades lá no futebol holandês. Nesta temporada, ele entrou em campo somente cinco vezes. Atuou somente em cinco partidas. Então, um jogador que não vem recebendo muitas oportunidades. O Inter, ciente disso, ciente também de que Alexandro é um jogador muito difícil, quase impossível, pois tem mercado no futebol europeu. Acabou, então, procurando Mauro Júnior, lateral do PSV da Holanda. E eu não vou aqui te mentir, tentar te enrolar, dar uma de conhecedor. Eu não acompanho o futebol holandês. Mas o que eu consegui apurar sobre o jogador é o seguinte. 24 anos de idade, realmente não tem tido grande rodagem ultimamente lá no futebol holandês. Mas tem um fato um tanto quanto preocupante. Ele passou quase 300 dias parado no ano passado, devido a uma lesão no joelho. Ele se recuperou dessa lesão somente na metade de novembro. Ou seja, faz somente dois meses. Então, um jogador que realmente não é velho, somente 24 anos de idade. Então, ainda tem muita lenha pra queimar. Não está recebendo tantas oportunidades por lá, desde que voltou de lesão. Que pode realmente facilitar uma negociação com o Inter. Afinal, o jogador quer jogar, quer atuar. E lá não está recebendo muitas oportunidades. Mas é um jogador com histórico recente de uma lesão grave. Quase 300 dias parado se recuperando de uma lesão no joelho. Isso é o que eu sei em relação a este jogador. Não vou vir aqui te dizer, pô, é um bom jogador. É um cara que apoia muito. É um cara que aparece muito lá na frente. Porque, sinceramente, eu não sei. Eu não acompanho o futebol holandês. Mas a informação é esta. O Inter procurou, conversou com Mauro Júnior, lateral esquerdo do PSV da Holanda. O staff do jogador não nega a procura do Internacional. Mas prefere não dar maiores informações. O que é algo meio de praxe, conforme o staff de diversos atletas. Tudo bem, ó. Foi procurado, meu jogador foi procurado. Está negociando ou foi sondado pelo Inter. Mas a gente não pode dar mais informações. Geralmente isso é porque acontece um acordo de cavaleiros. Entre o clube e o empresário do jogador. Para não ficar vazando muitas informações. Mas, enfim, a informação é esta. Mauro Júnior, do PSV, procurado pelo Internacional. Informação esta que, inclusive, o staff do jogador não nega. E nos últimos dias nós temos falado muito em relação a Rocher. Afinal, se esperava que, voltando das férias, Rocher já estivesse 100% recuperado de lesão. Mas ficou claro, ficou evidente que não. E Rocher agora segue fora, se recuperando da mesma lesão do ano passado. E como eu já conversei contigo por aqui, me parece que houve um erro de planejamento por parte do Internacional e por parte do próprio jogador. Já que ambos os lados não priorizaram as férias do atleta para cuidar disso. Para que ele voltasse 100%. Pois bem, o técnico Eduardo Cudê, ontem após o empate contra o São Luís, atualizou a situação de Rocher. E confirmou que eu já venho te informando há algum tempo aqui no canal. Conforme o treinador do Internacional, o clube não vai acelerar a recuperação de Rocher. Cabe lembrar que, devido à ineficiência de Kehler, a insegurança que o Kehler passava para o torcedor colorado e também para a comissão técnica, Rocher acabou terminando a temporada passada atuando lesionado. Ou seja, não conseguiu se recuperar no ano passado e seguiu atuando com a lesão. Não se recuperou também nas férias e agora segue fora. Repito, o técnico do Internacional Eduardo Cudê confirma, o clube não vai acelerar a recuperação de Rocher. E essa era a informação que nós já tínhamos nos bastidores e eu já havia trazido por aqui por mais de uma vez. O foco é na recuperação total do goleiro. Alguns colorados até me questionaram por aqui. Pô, com a lesão do Ivan, com a escassez de goleiros que o Inter está no momento, não tem como o Rocher de novo voltar machucado, com curativos como aconteceu ano passado somente para quebrar o galho enquanto o Ivan não se recupera ou enquanto o Inter não contrata outro goleiro? Não. O Inter não vai cometer este erro. O Inter vai esperar o tempo que for preciso. E, inclusive, não dá prazos. O Inter não informa prazos. Só diz que Rocher será reavaliado diariamente. Então, o clube vai agora realmente seguir os processos independente da lesão também do Ivan. Rocher não voltará a atuar enquanto não estiver 100%. E, como eu também informei por aqui no início da semana, nesta semana a Comissão Técnica do Internacional se reuniria com a direção, com os dirigentes, para discutir a necessidade da contratação de um outro goleiro, devido às lesões de Rocher e de Ivan. Dois goleiros que, neste momento, ainda não têm data definida de retorno. Pois bem, o goleiro João Paulo, goleiro do Santos, foi oferecido recentemente ao Internacional. O goleiro tem 28 anos de idade, 1,88m, e, inclusive, em dezembro, no mês passado, o Santos emitiu uma nota afirmando que ele seguiria no clube mesmo após o rebaixamento. Aliás, o goleiro, inclusive, aceitou reduzir o seu salário para tentar, da melhor maneira possível, adequar os valores conforme a realidade de uma Série B inédita para a equipe Santista. Mas, mesmo diante disso, o Santos, agora, segue considerando um valor alto. E, diante disso, então, o staff do jogador ofereceu o João Paulo para o Internacional. E é importante destacar algumas coisas em relação a isso. Primeiro ponto, o Inter não descarta contratar um outro goleiro. Ninguém esperava, no início da temporada, que Rocher e Ivan iriam se machucar. Porém, o Inter não quer gastar para contratar um outro goleiro. Afinal, o clube comprou, recentemente, o goleiro Ivan. Ou seja, já fez o investimento por um goleiro. Mas, o Inter não descarta conseguir um goleiro emprestado. Ou seja, sem investimento, sem ter que pagar rescisão, sem ter que comprar outro goleiro. Então, o clube, neste momento, analisa, conversa sobre o nome de João Paulo. É um nome que agrada nos bastidores do Internacional. Isso, eu já posso adiantar por aqui. É uma informação que eu conferi. Mas, o que me disseram foi o seguinte. Que está sendo analisado. Que o Inter não vai comprar nenhum goleiro. Mas, que não descarta caso o Santos aceite. Afinal, o Santos quer se livrar do salário de João Paulo. Então, o Inter não descarta uma proposta de empréstimo do jogador. Ou seja, não gastar, não ter que comprar, não ter que pagar rescisão. Mas, conseguir um bom goleiro, em meio a um momento tão complicado como está vivendo em relação a isso, por empréstimo até o final do ano. Neste momento, é isto que o Inter pensa sobre João Paulo, goleiro do Santos, oferecido recentemente ao clube. E, antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. Tu acha que o Inter deve ir atrás de outro goleiro? Ou tem que dar oportunidade para os que tem em casa? Ou, talvez, trazer Emerson Júnior de volta, do Atlético-Iguenense? O jogador tem emprestado lá, mas tem cláusula de liberação. Se o Inter precisar, pode chamar. O que tu acha? O que o Inter tem que fazer? Comenta por aqui, para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E, sempre ressaltando, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!